A Polícia Militar, em visita preventiva a estabelecimentos comerciais no bairro Morretes, em Itapema, fechou um bar devido a irregularidades encontradas no local. A proprietária apresentou apenas o alvará exigido pela Polícia Civil, que estaria em desacordo com a legislação vigente e com o procedimento operacional padrão da Polícia Militar de Santa Catarina. Por esse motivo, a guarnição realizou a interdição cautelar do estabelecimento. Legenda Adriana Zanotto